Deixa eu tentar ligar aqui pro Teco. Vamos ligar pro Teco. Vamos ligar pro Teco enquanto o Albano não chega aqui. O Albano falou que tava chegando há uns 20 minutos. Mas o Albano tem crédito, meu. Um beijo pro Luke aí da Ideal Canoas, galera. Da Ideal de Canoas é forte. Grande Luke, tá sempre ligado na Pachola. Baita, baita, baita. Vamos ver, tá chamando o Teco aqui, ó. Ó. E aí, meu irmão? Parabéns. Parabéns. Ó, fala aí, deixa ele falar. Fala aí, mano. Acabei de ver a tua postagem ali no Insta. Tava até repostando. Ô, meu irmão, tamo junto. Que isso, tamo junto. Ô, Tecão, deixa eu te avisar. A gente tá ao vivasso no papo. Ao vivo? Que a gente... Te lembra que a gente fez o papo do meu aniversário que tu tava aqui? E agora eu tô te colocando ao vivo aqui, mano. Tá eu, o Joel aqui. Saudade de ti, Teco, meu amigo, querido. Que massa, pô. A galera toda aí sabe que... Pô, que é isso. Sem palavras. Parabéns, irmão. Saúde. Me recebendo e tratando com muito carinho, cara. Sou muito fã de vocês. Ah, tu é o cara, né, Teco? Beijo pra ti, irmão Joel. Aqui falando saudade de ti. Saúde na tua vida. Deus te abençoe sempre aí. Que tu é um baita cara. Meu, humilde. Teco é o cara que era dentro do campo e fora do campo mesmo, cara. Por isso eu posso dizer, quem conhece o Teco sabe o que eu tô falando. Então, um beijo pra ti. E o massa Teco, o Joelzinho, agora chegou o Albano aqui também no estúdio. O massa, meu, é a gente ter torcido pelo Teco, né? E virar amigo dele, cara. E conhecer a pessoa que ele é. Então, mano, eu faço das palavras do Joel Prestes as minhas, tá? A gente queria te ligar aqui ao vivo também pra te desejar esse parabéns. Porque tu é um parceiro nosso aqui da Rádio Pachola de longa data. E, cara, aproveita esse dia, irmão. Aproveita esse dia aí. Porque tu merece ter um baita cara. Ô, meu, sabe qual foi o problema? O Teco? Sem palavras, Joel. Sem palavras, passarinho. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, por tudo que vocês representam pra mim aí. Obrigadão. O Teco, o único... Agradecer pela amizade, né, de vocês, de ter conhecido vocês, de ter vocês como amigos, pra mim é uma satisfação enorme, tá? Ainda mais no dia de hoje, vocês me ligando, me fazendo essa homenagem, né, ao vivo, assim. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado. Só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado de coração, tá? Até o cara, até o cara. Ô, Teco, só tem uma coisa que eu queria te falar, que o Grêmio conseguiu ter um jogador mais bonito que o Teco. Até então não tinha. Ah, é verdade. Agora tem o Lucas Silva. Tu perdeu o posto, Teco. Mas eu acho o Teco mais bonito que o Lucas Silva. Ah, eu acho o Lucas Silva. O Teco é o segundo. Ah, eu fiquei sabendo aqui. Ah, mas ô, mano, sabe, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quem é que vai eliminar eles? Quem? Independiente Del Valle. E se o Del Valle não eliminar eles, quem vai eliminar eles é Diego Churim. Eliminar não, né? Na final, o Diego Churim vai guardar neles. Quanto mais longe eles foram... Eu também, Alex, eu vou contigo nesse palpite, passarinho. Você entende, né, velho? É, viu? É, então eu vou contigo também. Hoje, acho que eles passam hoje. Ó, mano, anularam o gol, mano. Acho que anularam aqui, ó. Acho que anularam, mano. Acho que anularam. Alegria dura pouco. É, pai, vamos lá, pai. Anularam o gol, Tecão. Anularam o gol, pai. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que não. Acho que eles vão ser eliminados hoje mesmo. Ah, então fechou, pai. Ô, Teco, ó. Ó, aqui, ó. Chegou o Albano Gado aqui, o Albano também, pra te parabenizar. Fala aí, Albano. Boa noite, parabéns aí. Só queria dizer, com umas duas, três semaninhas de treinamento, daqui a pouco vira opção nessa zaga do Grêmio ainda, hein? Poxa, brigadão, Albano. Passarinho, repete aí, por favor. Tá longe. Ele falou que se tu jogar mais... Se tu dá duas ou três semaninhas aí pra tu recuperar a forma física, tu farda na zaga do Grêmio. Obrigado, Albano. Não, mas eu... Aí vai... Poxa, teria que ser uns três meses, viu, Albano? Três semaninhas, não. Três meses. Pode ser. Mas, não, não, o Grêmio tá bem representado ali atrás, tá bem tranquilo. Tem bons representantes na zaga ali. E tão fazendo uma ótima Série B, bons jogos. E fico feliz, né? Sempre na torcida pela emoção. Agora, de passadas largas pra voltar pra Série A. Graças a Deus. Sem dúvida. Meu irmão, a gente vai deixar tu curtir o teu dia. Eu quero fazer das palavras do Joel, do Albano e também aqui do Paulão Gremista. A nação gremista te parabeniza, Teco. Eu acho que é bem isso. A nação tem uma grande cara, um grande carinho por ti. E todos nós, então, estamos te parabenizando nesses... Quarentinha já, né, pai? Quarentinha. Obrigado, Albano, Joel. Obrigado, passarinho. Obrigado aí, nação Tricolã. Sem comentários. Com certeza vocês fizeram o meu dia muito mais feliz. Muito obrigado mesmo. Ah, tu merece. Tem um baita cara. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Uma boa noite, mano. Tamo junto. Valeu, valeu. Grande, grande Teco.